A solenidade de formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas foi realizada ontem a partir das 9 horas no auditório da Escola Industrial São José. Participaram da solenidade de formatura pais, alunos e educadores. A tribuna de honra foi composta por autoridades do município e representantes da área da segurança pública. Durante o evento, eles discursaram falando sobre a importância da prevenção às drogas. O PROERD é mais uma ferramenta no combate ao vício que tem desestruturado dezenas de famílias no município. O objetivo do programa é a gente levar essas crianças informações para que fiquem realmente livres das drogas. Ou seja, elas vão saber na hora que deparar com drogas um usuário ou alguém que queira ensiná-las a usar, elas vão saber, ter o discernimento de dizer não realmente às drogas. Cerca de 185 alunos receberam o certificado do curso. As melhores redações sobre a temática droga foram premiadas com troféu e presente. Pela primeira vez, o PROERD foi estendido para as comunidades rurais de Alfredo Graça, Baixa Quente e Tira e Setúbal. Os alunos assimilaram o conteúdo e, apesar da pouca idade, já sabem das consequências negativas do uso de drogas. Aprende que é para ficar longe das drogas, não meter em confusões com outras pessoas, senão ela pode te fazer mal à sua saúde. Aprendi que as drogas podem causar câncer, muitas doenças graves que podem até matar as pessoas. E é bom ficar longe das drogas porque, assim, é perigoso, muito perigoso. Durante a solenidade foram realizadas apresentações culturais. Os alunos também pronunciaram juramento afirmando o compromisso de não usarem drogas e cantaram o hino do programa, sendo motivados pelo formador. O programa que vai te ajudar, existe um amigo que vai te ensinar. Nós conseguimos superar com a ajuda de muita gente, muitas pessoas envolvidas, que nos apoiaram. E nós conseguimos, mais uma vez, mais um feito, mais uma formatura. Completamos o número de 2 mil alunos assistidos pelo programa educacional de resistência às drogas. E para a gente isso é muito gratificante. O uso de drogas cresce a cada ano também nas cidades de pequeno e médio porte. As consequências são drásticas, como desestruturação familiar e muito sofrimento, inclusive, para as famílias. Por isso, pais e toda a comunidade também são convidados a participar ativamente da prevenção. A gente aproveita essa oportunidade para pedir o apelo aos pais, aos familiares, até mesmo à nossa comunidade, de seguir os ensinamentos que essas crianças levam para seus lares. É muito importante que não só que as nossas crianças sejam resistentes ao uso da droga e da violência, mas que também as suas famílias sejam conscientizadas e de forma bem tranquila, da forma que essas crianças aprenderam a conscientizar as pessoas a enfrentar também esse problema.